No dia 7 de setembro, Vila Nova de Gaia acolheu uma loja com uma ideia inovadora, que poderá facilitar a vida a quem gere ou reside num condomínio. A ideia do consultório do condomínio nasceu no Funchal, mas rapidamente se multiplicou pelo continente. O Terras de Gaia esteve presente na inauguração. Vila Nova de Gaia é uma das cidades maiores do país e tinha que ter realmente um consultório do condomínio. É um mercado muito grande, é um mercado onde tem muitos edifícios, o mercado condominal aqui em Vila Nova de Gaia é enorme e tínhamos que vir chegar a Vila Nova de Gaia. Cristiano Veloso explica que esta ideia foi materializada depois de ter tido uma rúbrica na TV que se chamava o consultório do condomínio e as pessoas continuarem a abordá-lo para esclarecer questões, mesmo depois de ter acabado. Mas então, que projeto é este? O consultório, que somos um gabinete de apoio, como se fosse uma clínica médica, em termos de cirurgião, cirurgia geral ou ortopedista, ou o que fosse, nós temos todas essas especialidades para apoiar o condomínio, ou quem vive ou quem administra condomínios. Por isso, acabamos por ter um gabinete de apoio a condomínios e administradores. Nós apoiamos o condomínio, portanto, temos um plano que é o condomínio, que fazemos todo, apoiamos o condomínio naquilo que ele necessitar dentro do seu condomínio e fazemos toda a parte da consultoria ao administrador do condomínio, toda a sua administração, que pode passar desde os serviços jurídicos para a cobrança de cotas, o apoio a obras, o apoio a serviços administrativos, de call center, o software informático. Tudo isso nós temos para apoiar uma estrutura para todos os condomínios que podem necessitar de ajuda. O projeto já abarcava o Conselho do Porto e brevemente vai se instalar em Santa Maria da Feira. É inovador porque, segundo o diretor-geral, é o único que reúne serviços informáticos, de engenharia e de advocacia, fazendo com que se poupe tempo e até dinheiro. Os preços que praticam são variáveis. Os preços variam muito. Os preços variam muitas vezes em função do edifício em si. Também depende do que é necessário. Depois temos uma tipologia de preços que tem a ver com os planos, que é um acompanhamento regular ao longo do ano e aí funciona em termos de avença. E depois temos outros serviços que são pontuais e que cada um também tem um preço diferente consoante o caso e a necessidade do cliente e do condomínio em si. A empresa quer melhorar a qualidade de vida dos condóminos e fornece também formação para pessoas com ou sem experiência em gestão de condomínios. Nós vamos dar um curso em breve sobre formação na área de gestão e administração de condomínios para todas as pessoas que queiram estar interessadas nessa área e queiram saber. Há cursos que podem ser gratuitos ou não, mas não precisam de ser nossos clientes. Qualquer pessoa que queja interessada nesta área pode vir ter connosco. Nós vamos começar a divulgar os cursos em breve aqui em Vila Nova de Gaia e qualquer pessoa que esteja interessada pode nos contactar e será bem-vinda. Quer os clientes sejam residentes, administradores ou profissionais, o consultório do condomínio ajuda a lidar com os vários problemas que surjam no dia-a-dia. Susana Cabaça prevê que em breve seja necessário contratar novos trabalhadores. Sim, eu espero que sim. Em breve a receptividade está sempre boa. Portanto, em breve penso que vamos, em curto prazo, precisar de contratar uma ou duas pessoas porque até mesmo em termos comerciais nós vamos precisar mesmo de trabalho administrativo. Eu penso que sim. Portanto, Vila Nova de Gaia vai ter sempre a ganhar com o consultório do condomínio. Com o lema de que não são administradores de condomínio e que deixam isso para os seus clientes, o consultório do condomínio pretende que o património seja valorizado e que os administradores de condomínios sejam dignificados. Tarefa difícil que prometem facilitar, agora em Vila Nova de Gaia. Tarefa difícil que prometem facilitar, agora em Vila Nova de Gaia. Tarefa difícil que prometem facilitar, agora em Vila Nova de Gaia. Tarefa difícil que prometem facilitar, agora em Vila Nova de Gaia. Tarefa difícil que prometem facilitar, agora em Vila Nova de Gaia. Tarefa difícil que prometem facilitar, agora em Vila Nova de Gaia. Obrigado.